Pela via dolorosa em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Multidões queriam ver Um homem condenado a morrer Ele estava tão ferido E sangrava sem parar Coroado com espinhos Ele foi E dor pode ouvir O escárnio dos que o punham Pra morrer Pela via dolorosa E a estrada do horror Qual ovelha vem o Cristo Rei Senhor E Ele foi quem escolheu Dar a vida por Ti e por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Ele estava tão ferido E sangrava sem parar Coroado com espinhos Ele foi E em dor pode ouvir O escárnio dos que o punham Pra morrer Pela via dolorosa E a estrada do horror Com a ovelha Com a ovelha tem o Cristo Assim Jesus se entregou Mostrou Seu amor Morreu Numa cruz Em Jerusalém Pela via dolorosa Pela via dolorosa Que a estrada do horror Com a ovelha Vem o Cristo Rei Senhor E Ele foi Quem escolheu Dar a vida por Ti E por mim E por mim Pela via dolorosa Meu Jesus Sofreu assim Pela via ol' Próxima Pela via ol' Vem o Cristo Pela via ol' Amém.